Mesmo com tantas denúncias e escândalos, o jovem ainda se interessa por política. Ontem, 12 adolescentes tomaram posse como vereadores em Rio Claro. Desde muito cedo, o adolescente de 15 anos já demonstrava interesse pela política e não se intimidava em responder a tão famosa pergunta. Desde a pré-escola, sempre tem aquela pergunta que você quer ser quando crescer. E geralmente eu lembro até que antigamente o pessoal até respondia, ah, quero ser presidente do Brasil. Mas depois o pessoal vai conhecendo um pouco da política e acaba desistindo. Mas eu acho que por um tempo continuei com essa ideia, fui conhecendo mais, estudando e até hoje eu tenho esse desejo ainda. Cauã adora discutir política com os amigos e familiares. Mas não é só isso. Na escola ou fora dela tem um requisito indispensável. Perguntar o porquê daquilo, o porquê que isso aconteceu, o porquê que isso deixou de acontecer. Acho que o mais importante é questionar aquilo que é passado para a gente. Formar esses alunos para uma carreira política. Então, porque através da escola, eles vão criar esse sentido de cidadão, né? Atuante na sociedade. Mas o Cauã quis ir além da sala de aula e já trilha alguns passos na carreira política. Em 2012, atuou como deputado no Parlamento Jovem Estadual. Lá, apresentou um projeto em defesa do consumidor. E agora vai ter uma nova oportunidade. Conseguiu uma cadeira no Legislativo e vai atuar durante três meses como vereador dentro do Parlamento Jovem do município. E nós acompanhamos o momento tão esperado. Eu também não me interessava muito, né? Agora ele foi crescendo e indo para esse lado, né? Daí a gente também se enturma também, né? É um sentimento de orgulho, né? Outros 11 estudantes de escolas públicas e particulares também foram empossados. Procurar a maneira, as ferramentas de se fazer projetos, de se fazer requerimentos. E dessa maneira buscar soluções para a nossa sociedade, para a comunidade onde a gente vive. Estou bem animado, é muito legal essa experiência, aprendendo bastante coisa. Serão seis encontros, entre reuniões e sessões, para discutir e apresentar propostas. A Sabrina pretende defender os interesses dos jovens da cidade. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é política de lazer para o jovem mesmo. Além da cadeira na Câmara, Cauã foi eleito o presidente da casa. Daqui para frente, três meses de sessão, reunião, para elaborar o maior número de leis e viver essa experiência no Legislativo. Nesta terça-feira, sol com algumas nuvens. Não chove e a temperatura fica lá em cima. A máxima hoje deve chegar nos 30 graus. Na quarta-feira, a expectativa é de chuva. O dia começa ensolarado, mas com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas caem um pouco. Mínima de 15 e máxima de 28 graus. Na quinta-feira, sol durante todo o dia, com nuvens à tarde e à noite. Sem previsão de chuva. Mínima de 15 e máxima de 27 graus. Hora do nosso bate-papo aqui sobre o direito do trabalhador. Toda terça-feira é dia de falar desse assunto. Comigo aqui, doutor Gilberto Urola, para a gente conversar hoje sobre... Todo mundo gosta desse assunto, hein? Férias. Tudo bem, doutor? Graças a Deus. Bem, Paulo. Algumas dúvidas que eu acho que muitas vezes a pessoa tem, principalmente quando ela vai para o mercado no começo de carreira ou, às vezes, nunca teve a curiosidade de entrar nos detalhes dos direitos das férias. A partir de que momento essa pessoa pode ter essas férias, usufruir dessas férias, doutor? Chama-se período aquisitivo. Doze meses de trabalho, período aquisitivo. Adquiriu o direito a gozar as férias. Agora, é claro que o patrão vai dar essas férias quando ele bem entender, dentro do período de gozo, que serão os doze meses subsequentes. Quer dizer, venceu depois de um ano de contratação, mas o patrão tem mais um ano antes de vencer a segunda para marcar essas férias. Para marcar essas férias. Mas é claro que, como ele tem que avisar com 30 dias de antecedência, então 60 dias antes de vencer a segunda, ele já tem que, pelo menos, avisar o trabalhador para que daí 30 dias ele entre nessas férias e que até o último dia das férias ainda não venceu a segunda, né? Ele pode escolher, o trabalhador acha muitas vezes, ah, eu quero tirar férias em janeiro, porque meu filho tem férias e tal. Ele pode escolher ou é a empresa que determina? É a empresa. Quem determina é a empresa. Com exceção aí do menor, que é estudante, que pode querer que as férias coincidam com as férias escolares. Mas a regra é, quem diz quando serão as férias, o gozo das férias, é o empregador. Agora, muita gente fala assim, mas eu 30 dias, não quero 30 dias. Eu quero aí 20 dias e vender 10 para também ficar com o dinheiro na mão. Isso é legal ou isso é um acordo informal entre empresa e trabalhador? Não, é legal, é legal. O trabalhador, logo no início desse período aquisitivo, ele avisa, olha, quando eu for gozar as minhas férias, eu quero gozar 20 dias e 10 dias eu quero receber como abono. Ele tem esse direito. É, mas aí depende a empresa topar ou ele pode escolher? Não, não, ele pode pedir. Se ele requerer, a empresa vai ter que conceder. Ah, ele tem essa vantagem então. De repente, 30 dias, não vai viajar nada. Ficar em casa 30 dias vale a pena, de repente, vender. Vende 10. Recebimento. Ele pode usufruir também do direito de falar, olha, não quero receber as férias adiantadas junto com o salário porque depois, no mês seguinte, não vem nada. Ele pode ter essa opção? Aí não. Não, não pode. Nesse caso não. Eu sei que isso é terrível, né? É, porque se a pessoa não guarda dinheiro, no mês seguinte não tem nada no bolso. Tá zero, tá zero, né? Mas a lei determina que seja assim. O patrão não gosta disso, muitos empregados não gostam disso, mas a lei fala que é assim. Sim. Agora, por exemplo, a empresa deixou passar o prazo de 12 meses depois de vencido e não deu as férias para o funcionário. Que direito ele tem nesse caso? Ele tem direito de receber aquelas férias vencidas. Vencidas é quando tem a primeira. Venceu a segunda, aquela primeira é chamada de vencida legalmente. Ela tem que ser paga em dobro com um terço a mais. Como tem o recebimento das férias normais com um terço a mais também. Sim, sim. E a férias dobrada, porque era vencida, então ela tem que ser paga em dobro. Ganha 2 mil, as férias serão de 4 mil com um terço a mais. Com relação, doutor, à questão do tempo de férias. Tem empresa, por exemplo, que às vezes é um cargo que a pessoa não é substituída facilmente, então a empresa dá 10 dias, depois de 10 dias, depois... Ela pode picar as férias assim? Pode, pode. E somando o mês aí ou não? Sim. Só que cada período gozado, fração, tem que ser no mínimo de 10 dias. Não pode, por exemplo, você vai gozar 5, depois você vai gozar 7, aí não. Mas 10, 10, 10, pode. Pode. Maravilha, doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Rio Claro Notícias. Até terça, se Deus quiser. Confira agora as vagas do posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. O posto de atendimento ao trabalhador de Rio Claro tem as seguintes vagas para esta terça-feira. Ajudante de churrasqueiro, armador de ferros, auxiliar administrativo, empregada doméstica nos serviços gerais, encarregado de montagem, farmacêutico, lavador de automóveis e servente de obras. O Pate fica na Avenida 3, número 536, no centro. Os interessados têm que levar RG, CPF e carteira de trabalho com o número do PIS ativo. O horário do atendimento é do meio-dia às 6 horas da tarde. No próximo bloco, vamos falar do medalhista de ouro no Parapan, o Rio Clarense que desembarcou em Piracicaba com festa. E mais, mais uma matéria especial dos 25 anos da TV Claré, que vai falar sobre a história do basquete e a cobertura da emissora. A já, já!